Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o som da luna, luna, luna Um trovão, dois trovões, três O mestre mandou correr em círculo em volta da água O mestre mandou pôr a mão na água Agora molhar o cabelo Eu não falei o mestre mandou, Júpiter Ah, eu me confundi de novo Agora sou eu O mestre mandou pular em um pé só Cláudio, você também tem que pular em um pé só É, eu disse o mestre mandou Espera aí, Júpiter, acho que ele ouviu alguma coisa Trovão? Você ouviu um trovão? É melhor a gente voltar pra dentro de casa Parece que tá chegando uma tempestade Luna, você não acha que vai ter trovão, né? Eu não gosto de trovão Eles fazem barulho e... Ah! Dão medo Ah, não dá tanto medo assim Já sei! Vamos subir no meu quarto E eu mostro um truque que aprendi pra ninguém ter medo Quando eu era menor, o papai me ensinou um truque Pra mandar o raio e o trovão embora? Não! O truque mostra que o raio e o trovão não são tão assustadores assim, viu? Quando a gente vê a luz de um raio, começamos a contar assim Um trovão, dois trovões, até escutar o trovão Quanto mais trovões você contar, mais longe o raio vai estar Vamos tentar? Um trovão, dois trovões Viu? O som já está ficando mais longe Vamos fazer de novo? Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro Deu certo! Oba, deu certo! Mas por que a gente vê o raio primeiro? E só depois escutar o trovão? Ué! É porque... Porque... Hã... Na verdade eu também não sei O que está acontecendo aqui? Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro trovões, cinco tro... Cinco trovões! É! Ele está ficando cada vez mais longe Mas falta a gente descobrir por que ainda enxergamos o raio tão forte Por que as vezes o raio e o trovão acontecem na mesma hora? E em outras vezes, o trovão só aparece depois de um tempão que o raio apareceu Por quê? Será que alguma vez o trovão vem antes do raio? Eu acho que se fizermos o nosso próprio trovão A gente consegue descobrir Meninos, é hora do experimento! Yeah! A gente vai ter que fazer o nosso próprio raio e trovão Como? Já sei! Júpiter, os pratos Eu já volto Júpiter, por que você está com essa roupa? É meu uniforme, ué! Ah, tá bom! Júpiter, você vai bater os pratos várias vezes em lugares diferentes E o Cláudio vai usar essa lanterna para fazer o raio Talvez assim, a gente descubra por que depois de ver o raio Demora um pouco mais para a gente ouvir o trovão Prontos? Cláudio e Júpiter, ataque! Isso, pessoal! Agora é lá do corredor Agora, lá de baixo! Eba! Hum, muito interessante Mas não teve diferença de tempo entre o nosso raio e o trovão Pessoal, vocês já podem subir Deu certo? Você descobriu? É! Quando você foi para longe, o som dos pratos foi ficando mais fraco Mas não demorou mais tempo para ouvir Muito interessante! Mas isso não ajuda na nossa dúvida sobre o raio e o trovão Só tem uma coisa que podemos fazer Faz de conta! Vamos fazer de conta que a gente era uma nuvem bem grande Daí, vamos fazer trovões e descobrir o que está acontecendo Mas eu não quero ser uma nuvem cinza de tempestade Sabe? Elas me dão medo Não se preocupem! Elas não vão dar medo Vamos lá! Vai ser demais! Somos nuvens de tempestade! Não estou mais com medo! É legal! Hum! Tum! A gente está fazendo raio e trovão ao mesmo tempo Puxa vida! Parece até que vocês nunca estiveram numa tempestade antes Uau! Não mesmo! Hum! Pelo menos não como nuvens de tempestade Eu não sabia que tempestades eram tão legais Bom, pessoas e animais devem sempre se proteger numa tempestade Um raio pode ser muito perigoso Mas se você estiver em um abrigo, não há com o que se preocupar Senhora nuvem de chuva, eu estava pensando Por que às vezes a gente demora tanto para ouvir o trovão depois de ver o raio? Você sabe? Hum! Essa é uma boa pergunta! Vamos ver! Olha só! Acabei de ver o raio e ouvir o trovão ao mesmo tempo! Então, olha agora! Uau! 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 Dessa vez eu ouvi o raio primeiro E só depois eu escutei o trovão E agora, daqui! Eu não ouvi nenhum tro... Agora eu ouvi Dessa vez demorou bem mais para a gente escutar o trovão depois que viu o raio Hum! Pois é, o raio é muito mais rápido Peraí! Acho que eu entendi O raio e o trovão acontecem ao mesmo tempo Mas, primeiro a gente vê e só depois escuta Isso mesmo! A luz viaja mais rápido que o som Então, você vê o raio antes de escutar o trovão Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro Logo a tempestade vai para longe do seu quarto Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro Quanto mais você contar, mais longe vai estar Cinco trovões, seis trovões, sete trovões, oito Primeiro chega a luz e depois vem o som pronto Cinco trovões, seis trovões, sete trovões, oito O raio é mais rápido, mas o trovão vem no tom Vira o som Então a luz é mais rápida do que o som E é por isso que quando o raio cai longe A gente vê o relâmpago antes de ouvir o trovão É tão legal ser uma nuvem de chuva Iupi! Essa é a melhor experiência de todas! Cláudia! Luna! Olha só! Agora eu! Minha vez! Bum! Bum! Esse tava bem longe Temos que contar pro papai Tudo que descobrimos sobre como o truque dele funciona Vamos montar um show que vai ser tempestacular! É! A Luna me ensinou a contar trovões E agora não tenho mais medo dos raios Isso mesmo! E você quer saber como que funciona o truque dos trovões, pai? Como? Som, Cláudio! Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro Logo a tempestade vai pra longe do seu quarto Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro Quanto mais você contar, mais longe vai estar Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro trovões, cinco trovões, seis Mas por que os trovões e os raios aparecem? Tem vezes que chove e não vemos nem um raio, nem um trovão Será que existe raio e trovão em qualquer lugar? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe o doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz E se eu...